Parece que é uma ocorrência semelhante, né? Mas não é não. Não é a mesma. É outro caso. Olha só. Um homem com a mesma idade, o Antônio acabou de falar ali, foi baleado dentro de uma padaria no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo, no Vale do Aço. Aí. Esse é o momento? É essa pessoa que tá chegando. Ah, rapaz, olha. Olha. A pessoa parece que tá mexendo com o celular, não é? Ah, é o outro. O outro que é o Alfa. É, gente. E a pessoa tenta... tentando se defender, né? Da execução, né? Tentando se defender da execução, né? Como é que pode? Câmaras de segurança registraram o momento em que o suspeito, ele entra armado no estabelecimento e dispara contra a vítima. A gente viu ali, né? O Marcos Lessa tá chegando com informações completas. Ô, Marcos, seja bem-vindo de volta aqui, amigo. Eu tô vendo lá. Que frieza, hein, rapaz? Já chega pra executar. E o outro até tenta reagir, mas não foi o suficiente, né, amigo? Boa tarde. Olá, Nico. Boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham. Que frieza, né? Pois é, essa ocorrência foi registrada, conforme você disse, em Cachoeira Escura, que é distrito de Timóteo, na noite de ontem. O autor ainda segue foragido. Por meio das câmaras de segurança, como a gente pode muito bem perceber, o autor, ele caminha tranquilamente pela calçada dessa padaria e, em seguida, ele invade o estabelecimento e atira contra a vítima, que é um homem de 44 anos. As pessoas, né, que estavam dentro dessa padaria, elas se assustam e começam a correr, né, pra fora do estabelecimento. E mesmo baleada na perna, né, essa vítima, né, esse homem de 44 anos, entra em luta corporal contra o autor, que, em seguida, fugiu. A polícia seguiu, segue, né, em rastreamento e ontem à noite mesmo fez diligências, né, por aquela região à procura desse autor, que ainda não foi encontrado. E pede a colaboração das pessoas para que liguem no 181 ou no 190 pra denúncias, né, caso encontre, né, esse suspeito, esse autor da tentativa de homicídio registrada na noite de ontem, em Cachoeira Escura, distrito do município de Timóteo, Nico. É, que coisa, né? É, violência. O Antônio falou de Tamarandiba, né, a gente contou de Valadares. Agora, tá aqui o Marcos falando de Cachoeira do Vale. É impressionante. Olha a imagem. Olha a imagem, gente. Não, e aí a pessoa que é a vítima, ela tenta reagir, né, diretor? Olha. Ali já tinha um disparo. Volta a imagem, volta a imagem. Volta a imagem. Aqui, ó. Ali já tem um disparo, ó. Quando ele tenta reagir, já tem um disparo, ó. Olha, olha, já tem um disparo ali, ó. Por pouco que conseguiu se livrar do agressor, né? É, por pouco. Por pouco. É, infelizmente, né? Como é que pode? Você é dentro de uma padaria, igual o Marcos contou aqui? Dentro da padaria? Gente do céu. Gente do céu. Já pensou? Você tá lá tomando o leite, comendo pão, o sujeito chega pra executar o outro, misericórdia. Ô, Marcos, obrigado, meu amigo. Nosso Deus.